E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa bacana aí pra todos que acompanham o canal, eu vou fazer a segunda versão aí do canal que o Tecnody apoia, eu acredito que vocês lembram da primeira versão que eu fiz, o projeto Canais que o Tecnody apoia, que eu fiz um formulário, falei ó galera, enviem os seus canais pra esse formulário que eu vou fazer uma página lá pra apoiar a galera e tudo mais, porém é complicado apoiar 400 canais, não tem como ajudar todo mundo, então eu vou fazer um negócio diferente, eu vou apoiar dessa vez 3 canais, tá? Vou apoiar 3 canais, mas vai ser um apoio mais, vamos dizer assim, mais violento, vai ser um negócio mais, que realmente vai dar uma ajuda aí pra esses 3 canais. Aqui no banner do meu canal, eu vou colocar em algum lugar aqui, canais que o Tecnody apoia e embaixo os 3 canais que eu vou apoiar, e aqui na box também eu vou colocar esses 3 canais que eu vou apoiar. Eu vou apoiar esses 3 canais por mais ou menos uns 15 dias, tá? Vou apoiar esses 3 canais por mais ou menos uns 15 dias, e realmente quero ajudar esses 3 canais a aumentarem as views, a ganharem mais inscritos, e assim, todo mundo necessita de mais divulgação e etc. Mas o cara tem que merecer, então eu vou apoiar 3 canais que realmente merecem. O que é merecer? 3 canais que tem qualidade, que você olha assim e fala, não, o canal do cara é bom, o canal do cara tem qualidade, o canal do cara tem conteúdo. Então eu vou apoiar 3 canais que eu realmente vou botar fé mesmo, que eu vou curtir mesmo o canal do cara. Uma coisa assim que, pessoal, que eu falo assim, eu gostei, então eu vou apoiar esse canal. Tá? Então eu não vou, não, todo mundo vai ter a oportunidade de enviar o canal, mas eu vou apoiar 3 canais apenas. Beleza? Eu vou apoiar por 15 dias, como eu falei, e eu tô afim de ajudar a galera aí. E eu pretendo fazer outras versões aqui do canal de tecnologia apoia, então, sei lá, acabando essa, apoiando esses 3 canais, talvez eu faça outra já, faça outra já pra apoiar mais 3 canais, e por aí vai. Beleza? Com certeza vai dar um apoio bacana aí pros 3 canais, imagina, aqui no banner e aqui na box, eu acredito que vai dar um apoio legal. Ok? E como é que vai funcionar? Eu vou colocar um link na descrição aqui do vídeo, você clica, vai abrir essa página aqui, aqui no fórum, canais com tecnologia apoia, 2. Mas, se você não tem cadastro, é só vir aqui, aqui no topo vai aparecer registrar, você se registra rapidinho, vai ser enviado um e-mail lá pro seu, uma mensagem pro seu e-mail pra você confirmar o cadastro. Se não tiver na caixa de entrada, vai na caixa de spam que tá lá. Beleza? O tópico agora tá fechado, mas assim que eu liberar esse vídeo, eu já vou abrir o tópico, você vem aqui e clica em Rapply, nesse botão Rapply. Aqui no corpo do e-mail, desculpa, da mensagem, do tópico, tem essa TVzinha aqui, você clica nessa flechinha pra baixo e clica em YouTube. E aqui você cola o link do seu melhor vídeo, do seu canal, tá? O melhor vídeo do seu canal. Deixa eu pegar até o link aqui pra mostrar pra vocês. Compartilhar, aí eu pego o link aqui. Volto aqui e colo. Opa, não deu porque tá na linha aberta. Então deixa eu colar aqui. Beleza. Aí você clica em Postar Resposta. Automaticamente o seu vídeo vai aparecer aqui na página, tá? Então quem postar só o link do vídeo, eu nem vou ver. Eu só vou ver quem postar aqui o vídeo já incorporado aqui no tópico. Dessa forma que eu mostrei pra vocês, ok? E vou dar uma semana... Vou dar uma semana não. Eu vou precisar de uma semana, pelo menos, pra poder avaliar aí os canais, os vídeos que vão me enviar, tá? Então eu tô postando esse vídeo aqui domingo. No outro domingo, eu anuncio aí quem serão os três canais que eu vou apoiar. Eu já vou colocar os três canais na box, já vou colocar os três canais lá no banner. Então por 15 dias, esses três canais vão ficar lá na box e no banner. Beleza? Esse tópico aqui eu vou deixar aberto por um dia. Então eu vou postar esse vídeo no domingo. Vai ficar aberto até segunda. Na segunda eu venho aqui e fecho o tópico. Quem enviou, enviou. Quem não enviou já era. Não dá pra enviar mais. Senão vai vir muita gente e vai ficar complicado. Então quem vê esse vídeo aqui dentro de 24 horas, vai ter a oportunidade aí de enviar o canal. De enviar o vídeo e poder participar aí. Beleza? Como eu disse, vão ser apenas três canais. Então se você não entrar aí nos três canais, não fique triste. Não me enche o saco. Não me xingue. Porque como eu falei, são três canais. E eu tô afim de ajudar esses três canais. Beleza? E é independente de inscritos. Não importa quantos inscritos a pessoa tenha. É lógico, se o cara já tem três, quatro, cinco mil inscritos. Eu não vou apoiar o canal do cara. Porque o cara já tá andando com as próprias pernas. Eu vou apoiar canais menores. Canais que estão começando. Ou canais que estão aí na luta. E que tem conteúdo, tem qualidade. Mas não estão conseguindo crescer por falta de divulgação. Ok? Então eu espero aí que a galera participe. É só clicar aí no link na descrição. Responder o tópico lá. Se você não tem cadastro no fórum. É só criar um cadastro. E aguardar aí a resposta aí do... Resposta não. O resultado aí dos três canais. Que eu vou apoiar. Ok? Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Deixa a avaliação aí. Se você curtiu. Deixa o seu favorito. O seu like. Se você curtiu. Se não curtiu. Não precisa. Beleza? Estou à disposição aí para tirar dúvidas. E... Um grande abraço. E valeu!